Ó, são 10 horas da manhã, a previsão do tempo é fazer sol sem absolutamente nenhuma nuvem. É o dia certo pra gente testar isso aqui. Posicionar esse negócio é bem fácil, mesmo porque eu capruchei na marcenaria, então tá tudo alinhadinho. Primeira coisa é alinhar essa parte aqui em relação ao sol, ó. Eu faço a sombra disso coincidir em cima disso aqui. Eu sei que nessa direção ele tá alinhado. O segredo tá aqui, ó. Essa parte tá no sol. Eu vou virando, 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 ó, até que uma hora a sombra chega. Então nesse ponto, nesse limiar entre sol e sombra, eu sei que ela tá exatamente, aqui tá exatamente na mesma direção do sol e aqui tá 90 graus em relação aos raios solares. E o último teste é achar o ponto de foco, é saber onde os raios de luz estão se encontrando, o jeitinho que você acabou de ver. Aí não tem jeito, tem que pegar um pedaço de madeira e caçar o ponto de foco. Você vai ver que ele é bem fácil de encontrar e eu tô usando esses óculos aqui, são os óculos de solda. Eles são feitos pra você poder olhar pra luz absurda que vai surgir aqui. Vamos ver, presta bastante atenção. Ó, aqui tá desfocado, eu vou descendo, eu sei que o ponto de foco tá um pouco mais pra baixo. Pá, achei o ponto de foco. Meu, ó, vou gravar de perto pra você ver. Olha só quanto tempo demora pra essa madeira pegar fogo. Vamos começar com a coisa mais útil que a gente poderia fazer com essa lente, que é estourar uma pipoquinha. Só de ficar no sol aqui a frigideira, ela já tá morna, ó, a margarina já tá começando a derreter em cima dela. Mas você pode ver que ela não tá quente, senão a margarina ia sumir. Misturar bem o milho de pipoca, acho que vale a pena colocar mais um pouco pra aumentar as chances de sucesso. É uma pipoca que a gente tem aqui. Estourou uma pipoquinha, mas a gente percebeu que tava queimando o milho. Então eu dei uma afastada no milho da posição de foco pra esquentar a frigideira primeiro e depois a gente estourar a pipoca. Você já sabe que a próxima vez que você for no cinema, é só fazer assim, tipo uma lente fresnel, colocar no sol antes e você vai ter pipoca de graça. Ou quase. O próximo passo é um clássico da cozinha brasileira, pão com ovo frito. Vamos primeiro dar uma tostadinha no pão, um pouquinho de óleo. Eita pleura! Pão com ovo frito na lente fresnel, uma experiência rara na sua vida. Tá perfeito! Esse aqui é o canal de cortes, então o link pro vídeo completo tá aí embaixo e também o botãozinho de se inscrever. Tchau! 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 Tchau!